Música Para cantar justinho, pessoal! Pessoas e bróis aí, ó! Vamos cantar justinho, pessoal! Quero ver, vai! Fiz que essa Sirena o seu ar Quero ver, mais alto, vai! Fiz que essa Fiz que essa Faz canções pra si Porque posso Te dar uma Música Eu tenho que pensar É querer sim Te faz Sofri até chorar Amor Então Já vem mais Vem pra mim Vem em suas mãos Não vem sim Não sores mais, meu Não sores mais, meu Não sores mais, meu Música Esqueça Se ele não te ama Música Esqueça Se ele não te quer Música Não sores mais Não sores mais Música Porque eu posso Te dar Música 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 Esqueça, se ele não te unge nessa sensação Esqueça, se ele não Não sores mais, não sofra assim Porque posso te dar, não vai ser o fim Esqueça, se ele não te unge nessa sensação 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 O amor O dia da vida O amor O dia da vida